E o Oppo, a Oppo, fabricante de smartphone chinesa, lança um modelo chamado Reno 12 Pro 5G. Até aí, nada demais. Só que esse smartphone que acaba de ser lançado, chega ao mercado internacional com alguns recursos que mostram muito bem a cara desse momento da fotografia, do que está acontecendo. E é realmente fascinante de observar. É uma série que eles estão dizendo, o fabricante normalmente dá aquela exagerada, puxa, dizendo que é o melhor do mundo, coisa e tal, mas de fato os recursos e as características do modelo impressionam. Mas o que eu queria destacar aqui com vocês, nesse episódio especial sobre inovação na fotografia, é o que a gente está vendo a olhos vistos em 2024, do avanço da IAR generativa nos smartphones. E não só aqueles de ponta, mas nos modelos intermediários também. Com recursos inacreditáveis, se a gente pensasse nisso, sei lá, dois anos atrás, não teria nada parecido. Então vamos lá. Vamos primeiro olhar a matéria. Eu fiz essa matéria, está no meu site, vou deixar na descrição aqui do vídeo, também nas notas do episódio do podcast. Então o Reno 12, o Reno 12 Pro 5G, ele traz, ele diz, ou se posiciona como o melhor smartphone do mundo para retratos profissionais. E aí você tem aqui os detalhes, eles mostram, né? A galeria de amostras de fotos geradas com o modelo realmente impressiona, é um negócio impressionante, realmente de uma qualidade, a textura e tudo mais, né? E aí, o que eles falam, né? Que é um novo patamar para fotografia de retratos em smartphones, que desafia fotos de estúdio, inclusive, qualidade de fotos de estúdio. Normalmente fotógrafos, quando veem isso, não gostam muito, mas para o consumidor final, é um apelo que, mesmo a indústria de câmera já falava, câmera profissional, faça fotos profissionais com a câmera. Isso não é uma coisa dos smartphones, é uma coisa que a indústria de câmera tinha e usava como recurso, né? Para vender. A gente sabe que não é a câmera, aliás, nem o smartphone, que vai fazer o retrato, que vai fazer fotografia. Cansei de ver exemplos de pessoas com câmeras incríveis, com o último iPhone e faz fotos horríveis. Isso acontece direto, a pessoa pega o modelo mais top e não usa nem 10% do que o smartphone tem. Mas aqui no caso, o que chama atenção sobre esse lançamento, né? Aí, claro, eles falam aqui de todos os recursos, então, eles fizeram todo um desenvolvimento focado em retrato. E aí você vê duas frentes correndo com força aí nessa parte de inovação dos fabricantes de smartphones, que, na verdade, são os grandes vendedores de câmeras no mundo hoje, sem a menor sombra de dúvida. Não é a Canon, não é a Nikon, não é a Sony, nem a Fujifilm e nem as outras. São os fabricantes de smartphones. A gente está falando da casa de bilhões vendidos, né? É uma quantidade absurda, né? Você pega o iPhone, só o iPhone, se não me engano, tem mais de 1.5 bilhão de dispositivos no mundo. É impressionante. E a quantidade de vendas por ano é da casa de, sei lá, perto de 100 milhões por fabricante. Na briga ali entre, sei lá, 80 milhões e alguma coisa, para os líderes até 50 milhões, 30 milhões para os outros. Os fabricantes de câmeras da nossa indústria não chegam nem perto disso. Está muito distante hoje, né? Nas vendas. Então, faz todo sentido que eles usem esse recurso da fotografia. Aliás, a fotografia, há que se dizer, né? Ela vem sendo usada como moeda digital já tem um bom tempo. Ela é moeda digital para os fabricantes de smartphone, porque nos últimos anos a gente viu, né? A coisa da quantidade de megapixels, era uma guerra, zoom, né? E agora, a IA com fotografia. E, claro, também virou uma guerra como moeda digital, no sentido de que marca que está comigo que é da fotografia. A gente viu com Hasselblad, viu com a Leica, né? Para falar só de duas grandes marcas aí da fotografia que se conectaram com fabricantes de smartphone. A própria OPPO também fez essa conexão com fabricantes famosos do nosso mercado. Então, eles fizeram investimento pesado, olhando para retratos e com recursos de hardware e coisa e tal, a IA ajudando nisso, e a IA generativa para ajudar no retrato e para melhorar as cenas. E também para coisas que a gente está vendo em outros modelos que antes eram exclusivos, como o do Galaxy, da Samsung e do Pixel, do Google. Que é, por exemplo, apagar uma pessoa da cena rapidamente, mudar alguma coisa ali, abrir os olhos, foto de grupo, três pessoas saíram com o olho fechado, esses novos modelos, eles já abrem o olho automaticamente. Escolher o melhor rosto. Ele tem uma sequência de fotos suas do seu rosto, ele vai encaixar a melhor sequência ali para você. E a IA é baseada em uma foto sua, mas tem um lado de IA, mas tem um lado de realidade também, o que torna as coisas mais confusas também, se a gente for parar para pensar. Mas, enfim, o que o foco aqui do Reno 12 Pro 5G tem? Eu vou chamar de Reno 12 Pro, para o 5G, vou deixar de fora para ficar mais curto aqui, mais rápido para falar para você. A parte de retrato é o principal diferencial do modelo, e nos vídeos de divulgação, no post aqui eu coloquei só um, se você quiser ler no detalhe, todas as especificações estão nessa matéria aqui que eu fiz, que é baseada no release deles, é claro. Mas eles falam que eles incorporaram novas tecnologias de IA generativa que transformam esse modelo num especialista em retratos orientado por IA. essa integração permite que os usuários criem e capturem momentos perfeitos sem esforço, com uma facilidade incomparável. E aí eles falam dos detalhes, que ele vem com o sensor super poderoso da Sony, um dos modelos mais recentes, que o sensor mede um tamanho X lá de polegadas, que ele possui milhões de pixels, e tem uma grande abertura de lente f1.8, o que permite mais entrada de luz e detalhes de imagens super ricos. A câmera também é equipada com estabilização ótica de imagem OIS e com foco automático omnidirecional de pixel completo, aumentando significativamente a confiabilidade de nitidez das fotos. E a câmera deles ainda tem Telephoto Portrait, que eles estão chamando assim, e que foi atualizada para também 50 milhões de pixels, garantindo detalhes ultra claros. As palavras que eles usam são ótimas para a gente ler aqui, maravilhoso. E um alcance de foco mais amplo. A câmera suporta zoom ótico de duas vezes e zoom híbrido de até 20 vezes. Para a retrato, como ela é focada em retrato, não precisa de muito zoom. A verdade é que é uma câmera para chegar perto, porque a gente vê que no mercado, que era uma questão também importante, ah, não, nunca vai ter zoom. Eu ouvia isso antes do smartphone, os caras de fotografia falando. Hoje você tem modelos com 150, 200 de zoom. Cada vez melhor nos modelos top. Com sensor de 200 megapixel, mas na verdade não tem nada a ver com resolução, essa parte toda. Os recursos de IA que estão dando saltos com modelos intermediários, inclusive. aqui fala da distância focal efetiva de 47 milímetros, combinando de perto com a distância focal de 50 milímetros, preferida pelos fotógrafos de retrato por seus efeitos de retrato natural. Diz aqui que a lente simplifica a composição em ambientes complexos, ajudando o sujeito a se destacar. Também minimiza a distorção em close-ups, enquanto alcança uma melhor sensação de compreensão espacial para uma mistura mais harmoniosa de assuntos e cenas. E aí eles mostram as fotos criadas com o modelo, que são realmente impressionantes, de uma qualidade bem bacana. E aí eles falam aqui que o mesmo sensor de 50 megapixels também é empregado na câmera frontal do Reno 12 Pro, que possui recursos de foco automático e que de forma impressionante permite que os usuários gravem vídeos 4K super claros, oferecendo uma clareza que é quatro vezes o padrão da indústria. Eu não sei de muitos smartphones que têm uma câmera frontal, como essa que eu estou gravando aqui, para a parte do vídeo, com essa qualidade. Realmente é algo impressionante. Ele possui uma lente ultra grande angular de 112 graus, permitindo que os usuários capturem cenas expansivas sem esforço. Calma que eu vou chegar em uma parte que é inacreditável, mas ela é mais para o final. Com esta combinação de quatro lentes sofisticadas, é uma câmera quádrupla, o Reno 12 Pro fornece uma configuração de hardware abrangente, luxuosa, posicionando como um dos dispositivos da fotografia de retrato profissional mais versáteis do mercado. E aí eles falam que eles têm se esforçado para fornecer aos usuários a experiência de fotografia de retrato mais simples e profissional possível. Então, eles mostram, cada toque no botão de obturador entrega uma foto de qualidade profissional, que é um recurso de marketing, mas que, com base nessa base, o Reno 12 Pro dá um passo além. Atualizamos completamente o software e os algoritmos para melhorar o desempenho e a experiência do usuário. E aqui tem a diferença gigantesca, gritante, para boa parte das câmeras, para não dizer todas, porque a gente sabe que algumas câmeras têm IA também, já profissionais, mirrors, coisa e tal, mas não nessa dimensão, em que a fotografia ela está se combinando digital nos smartphones com a IA. E eu fiquei pensando outro dia, vou dizer algo aqui que talvez seja meio polêmico, mas se você parar para pensar, que logo mais, falar de IA vai ser que nem falar de Photoshop, não vai ter nada de muito novo, assim, você vai falar, meu, faz parte, já é normal. Mas eu vou além, além de não ser, logo mais, não ser algo novo, me parece que a nova fotografia e se as principais, o maior número de câmeras no mundo hoje são os smartphones e se a IA está se integrando com os modelos intermediários e chegando na ponta para as pessoas comuns aqui no Brasil e lá fora, a IA e a fotografia digital nos smartphones, ela se mistura e você não consegue dizer mais o que é uma coisa e outra, o que gera e você já vai ver, espera que vale a pena, aqui para frente na matéria, onde eu quero chegar. Mas, a fotografia digital com IA é algo que não vai desgrudar mais, que está se combinando e falar em fotografia, quando eu falo lá, brincadeira da minha marca, criada para a iniciativa de inteligência artificial, o fotografia digital, F.ia, é algo que realmente está acontecendo com clareza na indústria de smartphones. É impressionante. Então, aqui, o Reno 12 Pro, ele chega com essa abordagem, né, de fotografia, é claro que ele fica falando ali de fotografia de qualidade profissional, batendo muito nisso, né. Aí chega a parte aqui, também que impressiona o modo retrato Pro. O modo retrato Pro, ele é projetado para ajudar os usuários a capturar fotos retrato com qualidade DSLR. Não fala nem de mirrorless, é engraçado. Este modo oferece ajustes de abertura flexíveis de 1.4 a f16, permitindo um controle preciso de profundidade de campo. O efeito flare, bokeh, é calibrado contra lentes DSLR para garantir uma qualidade comparável a das câmeras de DSLR. E aí ele traz aqui, mostrando como é que é isso na prática. Realmente com resultados meio impressionantes. Aí o modo retrato foi projetado, segundo o fabricante, para alcançar uma separação clara das bordas do fundo para uma composição precisa. Os algoritmos da câmera são ajustados para reconhecer objetos portáteis, gestos e outros elementos para melhorar a precisão da detecção de objetos, incorporando segmentação multissemântica para gerenciar texturas e cenários complexos, refinando ainda mais o processo de chaveamento. O modo retrato pro também utiliza informações avançadas de profundidade de borda para calcular as bordas do personagem, entregando um retrato mais polido e realista. Aí a partir do HDR 5.0 eles falam que é a mais sofisticada estrutura de multi-exposição, captura e mescla quadros em diferentes níveis de exposição. E aí aqueles termos que o fotógrafo adora, traz aqui, a abordagem inovadora melhora significamente a variação de iluminação em cada foto, melhorando o alcance dinâmico geral. O resultado são detalhes mais ricos em áreas escuras, maior brilho e minimização de fantasmas, tudo isso faz com que os assuntos pareçam mais realistas com um profundo senso de profundidade. Tom natural. A equipe de imagens, o pessoal de imagens da OPPO, calibrou meticulosamente as definições da câmera para lidar com várias cenas e tons de pele com precisão, concentrando-se na reprodução realista do tom de pele, fazendo com que reflita os tons de pele reais das pessoas. Isso é uma coisa muito importante que os smartphones foram perdendo e aí o Google com o Pixel foi até a representação real das pessoas de diferentes etnias tinha se perdido e agora parece estar sendo resgatado inclusive com os fabricantes chineses. Aqui a parte que eu queria chamar a sua atenção chegamos na parte principal da história de inovação na fotografia. Primeiro ponto, a IA e a fotografia digital estão se misturando a tal ponto em que uma coisa não vai se descolar da outra. Isso envolve mudanças culturais, envolve mudanças importantes, comportamentais, do reconhecimento do que é real e não é, mudanças fortes que a gente não sabe exatamente como elas vão impactar tanto para fotógrafos profissionais quanto na indústria de imagem de uma forma geral. a fotografia gerada por IA generativa como eles colocam aqui é verdade, novas possibilidades infinitas. Então o que eles fizeram? Eles pensaram num sistema de algo muito interessante, um sistema em que você pode usar vários recursos de IA como por exemplo a borracha 2.0 aí você pode conseguir trocar ali apagar alguma cena de forma muito fácil retirando a pessoa do fundo sem vestígios de manipulação. Facilidade para o usuário final muito rápido e simples para deletar uma pessoa da cena como eles mostram na imagem aqui para quem estiver vendo o vídeo e no meu site tem lá os detalhes. E eles têm uma tecnologia proprietária de reconhecimento de IA e preenchimento de imagens da OPPO que é essa AI Eraser que é o apagador que reconhece diferentes categorias de objetos entre pessoas animais de estimação telefones flores árvores edifícios e assim por diante. Então eles conseguem trabalhar com um conjunto de dados de bilhões de níveis e aí eles conseguem identificar e trabalhar com uma precisão que nenhum outro faz segundo eles. Você pode fazer tudo dessa remoção com base em um clique só. O reconhecimento automático do espectador foi integrada e detecta e remove pessoas que estão ali andando muito simplesmente assim ele consegue identificar e deletar para você. Ela melhorou em 98% a taxa e a taxa de geração incontrolável foi reduzida da média da indústria de 20, 30% para apenas 10%. Então eles estão dando saltos ao optar bem forte nisso. Aí tem a parte que é bem esquisita que é o Best Face que ele primeiro de clarear a face um que vai deixar mais claro ele consegue melhorar em cada fotografia deixando seu rosto mais brilhante vamos dizer assim ou menos escuro ali para a cena e aqui a parte que eles falam que me chamou muita atenção modelo de grande porte da Oppo capaz de reconhecer até 10 faces de forma simultânea ele melhora esse sistema melhora os detalhes faciais através de um sistema dele chamado AIGC que inclui contornos faciais cabelos e sobrancelhas ao contrário da edição tradicional baseada na nuvem a Oppo aproveita o poder de processamento de IA do próprio Reno 12 Pro 5G para este recurso oferecendo aos usuários os recursos de processamento e edição mais rápidos no dispositivo essa abordagem não é apenas mais eficiente mas também garante a conveniência e a privacidade do usuário a série do Reno 12 apresenta correção inteligente de expressões de olhos fechados em fotos de grupo o que é uma questão importante então você tem ali fotos várias pessoas com o olho fechado ele consegue identificar e abrir os olhos das pessoas que estavam fechados aqui na parte do estúdio IA eu destaquei muitas pessoas procuram fotografia de retrato profissional mas o custo e a conveniência de visitar um estúdio podem ser proibitivos o AI Estúdio da OPPO é um recurso da série Reno 12 aborda isso capacitando os usuários a criar retratos com qualidade de estúdio com facilidade diretamente dos seus telefones aí você fala nossa que sacanagem com o fotógrafo isso é uma mentira mas quando você vai ver no detalhe e eu coloquei um vídeo nesse post aqui no meu site tem várias questões aqui de português também porque como é o release deles veio em português mas é português de portugal então tem algumas coisas que ficaram esquisitas na tradução deles mas dá pra ter ideia geral aqui o que me chamou muita atenção é que no próprio modelo no smartphone eles tem uma ferramenta que é o primeiro aplicativo do mundo pra gerar retratos de vários modelos de estilo a partir de apenas uma foto carregada é o que está na imagem aqui no vídeo mostra como isso funciona na prática então você pode colocar você em diferentes cenas balões no fundo cenas que o próprio smartphone já traz ali de dentro coisas Halloween temáticas à noite numa praia encaixa você naquela cena e coloca seu rosto lá e outro que eu tenho mostrado tanto em conteúdos exclusivos pra membros em matérias que é o gerador de IA pra retratos profissionais é o primeiro modelo que eu sei pelo menos que eu vi de smartphone que faz o headshot profissional que é vendido por tantos fotógrafos aqui fora e lá fora aqui no Brasil e lá fora pra foto de LinkedIn e rede social que basicamente com uma foto ele vai encaixar você numa cena de terno e vai criar diferentes cenas pra você usar então é um negócio inacreditável pra um smartphone e até onde eu sei o Reno 12 não é o de ponta da Oppo esse é o primeiro smartphone que eu vi também com esse eles estão dizendo que é o primeiro e de fato tem outros já vi outro modelo também chinês que faz IA generativo pra retratos mas não pra retrato profissional então ele já traz isso e detalhe importante os geradores de IA hoje do mercado eles não fazem com uma foto só eles fazem com sei lá 8, 10 20 esse aqui tá falando que com uma foto só ele resolve isso pra você e ele fala que é o primeiro aplicativo gerador de fotos de IA que é capaz de compartilhar um link pra convidar amigos pra participar de uma foto em grupo melhorando a interatividade né e provavelmente usando a IA também usando esse recurso então ele permite você criar uma foto de grupo é um negócio inacreditável nos recursos que eles têm realmente possibilitando coisas diferentes tá todo mundo num lugar diferente vai fazer uma foto de IA mesmo que seja um outro modelo com base nessa tecnologia que eles criaram então eles estão falando aqui com o AI Studio da OPPO as possibilidades de expressão pessoal são ilimitadas os usuários podem facilmente produzir retratos de alta qualidade que refletem sua personalidade e estilos individuais uma ferramenta que não só torna possível a fotografia profissional mais acessível essa é a visão deles mas também integra a tecnologia de ponta com a criatividade artística oferecendo a todos a capacidade de explorar e realizar o seu potencial fotográfico e aí eles falam aqui que é uma coisa que é fato que está acontecendo que tem a ver com inovação totalmente ligada ao conteúdo aqui o futuro da narrativa visual a tecnologia da IA generativa está avançando rapidamente recursos de grandes modelos recebendo autorizações significativas a cada poucos meses a OPPO estabeleceu um centro de IA para consolidar recursos e esses recursos relacionados a pesquisa e desenvolvimento de IA aprimorando assim sistematicamente os recursos de IA em produtos e serviços então eles falam que ao mesmo tempo estão aprofundando ativamente a colaboração com parceiros como Google e MediaTek que é uma das maiores fabricantes de sensores né mídia chipsets né para smartphones e o Google com tecnologia para IA boa parte do que a gente viu aqui de Eraser não sei o que o Best Face também é do Google até onde eu sei e isso quer dizer eles estão trabalhando em parceria com alguns dos maiores players do mercado e segundo eles o entendimento da OPPO sobre imagem o significado começa com a documentação mas a transcende esperamos que a série Reno 12 possa fazer mais pelos usuários atuando como uma ponte conectando o passado e o futuro é um negócio impressionante ainda não para por aí eles também fizeram eles fizeram uma parceria com a Discovery para lançar um projeto global destinado a trazer culturas negligenciadas para a vanguarda por meio da tecnologia uma parceria que aproveita a tecnologia de imagem avançada do smartphone para ajudar as pessoas a redescobrir culturas antigas que sobreviveram por milênios e aí eles criaram tem até no link algo lá que você pode baixar e ver e coisa e tal e eles também pela série Oppo Reno estabeleceram estão se estabelecendo e se colocando se posicionando como especialista em fotografia de retratos então a Oppo está olhando para o seguinte a gente viu o iPhone nos últimos anos dois anos focando em cinema faça vídeos vídeo com o iPhone é de cinema fotografia também mas é cinema com o iPhone e a Samsung meio que zoom algumas coisas assim mas a Oppo estava se posicionando como retrato eu achei interessante isso e ela até fez ela fala aqui em linha com o nosso compromisso de capacitar os utilizadores com experiências fotográficas de qualidade profissional a Oppo colaborou com dois fotógrafos de renome o Lian Giliani e o Alexander Sviridov para criar um guia um guia prático de fotografia e retrato com o uso do Reno 12 Pro e aí você pode clicar e ver lá na matéria tem os detalhes sobre isso então é um negócio impressionante e a gente vê claramente pelas inovações do modelo pelo claramente como a IA generativa está avançando de forma surpreendente nos smartphones eu nunca tinha visto nada parecido de um modelo com esse recurso com esse recurso que a gente está vendo e é sinal claro do avanço da IA generativa na fotografia e eu vejo uma conexão direta entre as coisas e sim em um determinado ponto talvez a gente não consiga mais tirar uma coisa da outra ah mas o fotógrafo quer fazer uma coisa 100% sem IA ele vai poder fazer mas o que está mudando é a cultura em paralelo das pessoas a forma como elas estão vendo e usando a tecnologia ok? basicamente é isso se você quiser participar da minha iniciativa de IA na fotografia fotografia tem um guia tem um grupo VIP são mais quase 50 horas de conteúdo exclusivo o guia na versão 12 agora com mais de 500 páginas sobre um pouco de tudo sobre IA na fotografia vale a pena para mergulhar nesse assunto para saber mais é só me mandar uma mensagem direta entrar no meu site infbaleosaldanha.com e conferir é isso obrigado e até a próxima até a próxima e até a próxima